Olá, boa tarde. Começa agora o Gazeta News desta quarta-feira, 2 de março de 2011. O motorista que atropelou ciclistas em Porto Alegre se interna em clínica psiquiátrica. Ricardo Neis está sob custódia policial no hospital em que está internado. A família decidiu colocá-lo na instituição de saúde depois dele ter ameaçado se matar. Segundo o delegado que cuida do caso, Gilberto Almeida Montenegro, a polícia aguarda um novo laudo médico e a liberação do motorista. Assim que isso acontecer, ele será encaminhado ao presídio central de Porto Alegre. Ricardo Neis será indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. Se condenado, pode pegar de 4 a 10 anos de prisão. Na última sexta-feira, Ricardo Neis atropelou ciclistas que faziam a manifestação pelas ruas de Porto Alegre, pedindo a humanização no trânsito. Uma das instituições com a pior avaliação entre os paulistanos, segundo o Ibope, a Câmara Municipal lança ouvidoria. Reclamações ou sugestões agora podem ser feitas por e-mail, carta, telefone ou pessoalmente. Quem quiser também poderá tirar dúvidas sobre o funcionamento da casa. A ouvidoria tem 10 dias para responder as demandas dos cidadãos, mesmo que não seja uma resposta definitiva. Todas as informações sobre o serviço da ouvidoria podem ser obtidas no site da Câmara, que é o camera.sp.gov.br. Para fazer críticas específicas a um vereador, o cidadão será orientado a buscar outros serviços, como o gabinete do vereador ou a corregedoria da Câmara. Caso Chan, Superior Tribunal de Justiça, inclui a meia-irmã de Chan, Chiara, de 2 anos de idade, no processo que tenta reverter a guarda do garoto. Atualmente, ele vive nos Estados Unidos com o pai biológico. O pedido de inclusão foi feito pelos avós maternos da menina. Chiara Ribeiro Linze Silva foi incluída como parte interessada no caso, pois, segundo os advogados da família, eventuais decisões podem interferir em direitos da criança. Chiara é a irmã por parte de mãe de Chan Goldman. O garoto é filho da brasileira Bruna Bianchi e do norte-americano David Goldman. Bruna se mudou para o Brasil quando Chan ainda era pequeno e logo pediu o divórcio de David Goldman. Aqui, ela se casou novamente e teve a filha Chiara, mas morreu em decorrência de complicações no parto. Em dezembro de 2009, o Superior Tribunal Federal decidiu que Chan deveria morar com o pai biológico nos Estados Unidos. Desde então, os avós maternos do menino, que vivem no Brasil, tentam reverter a decisão. E veja a seguir, Carnaval 2011, conheça os membros da Corte da Folia Paulistana, já já no Gazeta News.